De acordo com a Lei Municipal 17.142, 2005, Regime Próprio de Previdência Social do Recife, é correto afirmar que o cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômico-financeira. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 68 O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômico-financeira, não excluindo do direito o companheiro ou a companheira.